Um entregador de aplicativo e clientes trocaram agressões durante uma confusão por causa de um pedido. O motoboy foi atingido com uma muleta. Aí depois disso, outros motociclistas foram até a casa do cliente para poder protestar. A Dani Brand vai trazer os detalhes para a gente de mais essa confusão. Oi, Dani. Exatamente, Felipe. Mais uma envolvendo o entregador de comida por aplicativo. Este acaba acusando três clientes de o terem agredido, inclusive com uma muleta, como a gente acompanha pelas imagens. Em contrapartida, os clientes disseram que a comida atrasou, que o pedido foi entregue com muito atraso e que eles desconfiaram de que a comida estaria mexida. Só que em contrapartida, o entregador disse o seguinte, que ele pediu o código de entrega, que é obrigatório no momento da chegada do pedido, e que eles se recusaram a entregar esse código. E aí começou a confusão, uma grande discussão. A moto dele foi jogada no chão e este que aparece aí nas imagens também agrediu esse entregador. Afinal das contas, a polícia teve que ser chamada. Todos, primeiramente, foram levados para o hospital porque o entregador ficou bastante machucado. A gente nem vai mostrar as imagens aqui porque são bem fortes, mas são machucados que ficaram bem feios, viu, Felipe? E depois o caso foi registrado, de acordo com o tenente da polícia militar que atendeu a ocorrência, como lesão corporal. Bom, logo na sequência, olha só a imagem que a gente acompanha. Os colegas de trabalho deste entregador foram até a casa dessa família e fizeram uma espécie de protesto. Tentaram, inclusive, quebrar o portão da casa desses clientes. E a polícia também foi acionada esse caso que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, Felipe.